Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre o cloreto de magnésio, esse produtinho aqui, é o que eu tenho usado ao invés de tomar suplemento vitamínico pra crescer o cabelo e unha, minhas unhas estão enormes, unhas naturais, eu vou mostrar no decorrer do vídeo pra vocês. Pra quem me segue lá no Instagram já viu que eu mostrei por lá, falei sobre esse assunto. Vocês me perguntaram muito sobre o que eu tava tomando pro meu cabelo tá crescendo tanto. Ó, eu cortei ele recentemente, porque não tava mais nem aparecendo nos vídeos e inclusive gravei vídeo pra vocês aqui no canal, então vai conferir, vou deixar bem aqui no card pra vocês verem, depois que assistir esse, assiste lá. Então hoje eu vou falar sobre o cloreto de magnésio, como usar pra ele crescer a unha e o cabelo, tá bom? Não é só isso que ele faz, mas isso é o que eu mais percebi de benefício e ele também elimina 100% a queda do seu cabelo. Então se você quiser conferir essas informações tão importantes, é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, primeiro quero convidar você a se inscrever no canal, se não for inscrita, clique aqui embaixo no botão vermelho que tá escrito inscrever-se, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom, então vamos lá. O cloreto de magnésio, o que é isso, quanto que é e tudo mais? Ele vem nessa embalagenzinha, você compra em farmácia, a luz vai estourar porque o produto é branco, mas tá escrito cloreto de magnésio, tá? E esse daqui vem 33 gramas, você dilui ele em um litro de água, tá? E aí tem que ser uma embalagem de vidro, então no caso eu costumo colocar numa embalagem que era de vinho e aí eu misturo com um litro de água e vou tomando. Eu vou mostrar a quantidade que eu tomo por dia. Ó gente, eu uso essa xícara, ela é uma xícara pequena, comparada com o dedo, o dedo é maior. E eu costumo tomar metade. Eu comecei a tomar o cloreto de magnésio, não foi pra crescimento de cabelo e unha, foi pra dores, porque ele serve pra várias coisas, eu vou listar aqui numa foto pra que que serve. Mas o principal era pra dor nas juntas, dor nas articulações, entre outros benefícios. E aí eu comecei a tomar e eu percebi que eliminou essa dor nas costas, que eu sentia. E, gente, eu comecei a perceber que minha unha tava gigante. Eu lixava ela hoje, quando era na outra semana eu já tava grandona de novo, tá enorme. Lixei esses dias, tá enorme. E assim, eu fiquei, uai, cresceu muito. Nossa, será que é o cloreto? Aí eu fui observando. Aí eu tive uma queda de cabelo muito drástica. E isso aconteceu por quê? Acontece com muitas mulheres pelo mesmo motivo e às vezes as mulheres nem sabem. Quando você troca de anticoncepcional, isso pode acontecer, tá? Isso, em 90% acontece queda de cabelo, é queda de cabelo severa, porque você troca o hormônio que você vai tomar. E eu fiz isso, eu tô há mais de 5 anos tomando o mesmo anticoncepcional e eu parei pra pensar nisso esses dias e pensei, ah, acho que é bom eu tomar outro, porque eu não queria que o meu organismo me acostumasse, sabe? E quando eu fiz essa troca, comecei a fazer, meu cabelo começou a cair muito, 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 muito. Então eu parei, voltei a tomar o anticoncepcional e continuou caindo. Aí foi quando eu comecei a tomar o cloreto de magnésio, tá? Se você não achar em farmácia, você pode manipular. Isso aqui mesmo é comprado na manipulação, tá? Nessa marca aí. E aí, gente, eu comecei a tomar por conta de dor nas costas e dor nas juntas e aí eu percebi automaticamente que o cabelo começou a crescer como nunca. E eu já tinha, eu tenho que, acho que tem mais de 8 meses que eu não tomo, muito mais que 8 meses, que eu não tomo nenhum suplemento vitamínico pra crescer o cabelo e a unha, porque eu sempre tomava. Acabava um, eu começava a tomar outro. E aí, eu não senti mais necessidade, porque eu tava cortando o cabelo demais todo mês eu cortava, porque ficava comprido demais e aí eu ia e cortava. Então, eu comecei a perceber que isso era o benefício do cloreto de magnésio. Então, eu comecei a tomar aí a queda, gente. Eliminou 100% a queda. Parou de cair até mais do que um suplemento vitamínico pra cabelo e unha que eu tomava quando eu tava com queda. E isso daqui custa 5 reais e você dilui em 1 litro de água, toma 1 vez ao dia. E, gente, é incrível como isso dura. De todas as vitaminas que eu já tomei, esse aqui foi, sem dúvida, o melhor. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é só um pozinho. Ah, e o gosto dele. Ele tem um gostinho meio amargo, mas dá pra tomar tranquilo. Depois que você sentir o benefício, ver o resultado, você vai tomar achando bom. Não vai nem se preocupar com o sabor. Mas ele é tipo um salzinho. Ó, tá vendo? Ele é tipo um salzinho mais grosso. Fazer a mistura aqui. Aí tem a embalagem de 1 litro, a embalagem de vidro. E o cloreto tá aqui. Então, o que eu faço? Eu meço a água nesse recipiente. Pronto, 1 litro, né? 1 litro. Tá cheio. Aí o que eu faço? Como ele é um salzinho bem grosso, você tem que dar uma mexida pra ele meio que dissolver. Então, ó. Tá vendo? Ele é meio que um salzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa jarra, um pouco da água. Só pra mim dissolver bem. E aí depois eu volto a água pra cá. Coloca todo o conteúdo da embalagem. Aí agora eu vou mexer bem pra ele dissolver na água. Aí depois eu volto ele pra cá e tá pronto. É só tomar todo dia aquela quantidade que eu falei pra vocês. Aí agora eu volto. Tem bastante cuidado pra não derramar. Então, eu percebi que o meu cabelo tava crescendo muito rápido. A unha também. Tem uma semana que eu fiz retoque de butox no meu cabelo. E eu já cortei porque já tava super comprido. E eu percebi que já tem dois dedos de raiz crescido aqui, ó. Se você observar, tá vendo que tem uma altinha aqui na raiz? Eu vim justamente sem fazer chapinha pra vocês verem, ó. Tá natural. Então, aqui na raiz do cabelo, ó, esticando ela estaria assim. Ó, só que ela tá curvadinha. Por quê? Porque já tem dois dedos da raiz crescida em uma semana. Então, se você quer crescer o cabelo mais rápido, Se você quer saúde, brilho, força, o cabelo ficou muito brilhoso. Encheu bastante. Tô com muito cabelo novo. Eu percebi que o cabelo deu muito volume. Faz muito tempo que eu não sinto meu cabelo tão volumoso assim. Então, eu percebi todos esses benefícios. E aí, ele deu muito cabelo novo. Tem muito cabelo novo nascendo. Encheu. Deu muito volume pro cabelo. A unha tá gigante, como vocês estão vendo. E a unha não quebra. Ficou super forte. E, gente, eu tô chocada com esse produto. Falei, não. Preciso fazer um vídeo e explicar que eu não tô tomando mais vitamina pra crescer o cabelo. Tô tomando só o cloreto de magnésio. O resumindo, você precisa experimentar cloreto de magnésio. Experimenta. E depois, vem comentar aqui nesse vídeo. Pra que as pessoas vejam o feedback de vocês. Nesse mesmo vídeo, você vem e escreve aqui embaixo qual foi a sua experiência. Então, não esquece de deixar um like no vídeo se te ajudou. Se inscreve no canal. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.